O que é isso? Vai, 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 vai. Faz o pressinho do lado de sua perna. Um abraço de peixe, ele é nada. Devagarinho, vai fazendo ela sentar. Bem devagarinho, toca no quadril para ela sentar. Devagarinho, vai. Isso. Você vai deixá-la comigo e aí você vai dar o tomadinho e trazê-la com a sua perna esquerda. Entendeu? Vai puxar para trás. Você só diz não, fica mais para trás para você ir em direção. E eu vou controlando aqui. E dá o seu. Vai. Puxa. Puxa. Até ela parar aí. Agora põe ela. Deixa ela me ver. Põe a sua perna esquerda encostada na manga para que na hora que ela puxar para trás, você não vai para trás. Vem para frente você, seu corpo. Deixa ela aí e vem você para frente. Ah, faz o meu Deus do céu. Vem você para frente. Só você. Ela vai encostar a luva na sua perna. Não só. Só põe a mão aqui na luva desse lado empurrando para frente. Traz ela para você. Traz ela. Vai, vai. Leva, vai, vai. Leva. Põe aí. Isso. Põe essa mão aqui empurrando a luva para frente. Isso. Não tão perto da boca dela, porque se ela remorder, ela não te machuca. Isso. Acho uma posição confortável aí. A luva do lado direito, ela vai ficar escorada na sua coxa. Não tem jeito. Posição tá. Fica parada. Fica parada. Se ela puxar para trás, ela vai puxar para a sua coxa. Isso aí, ó. Está travado. Você só faz força no braço esquerdo, empurrando a manga para frente. A mão que está embaixo do queixo só é um suporte. Se eu puxar aqui, ó. Não tem jeito. Está travado na perna. Porque a única solução para ela lutar é ir para trás, não é para frente. A sua perna, a sua perna para frente. A sua perna esquerda. Põe a sua perna mais para frente. Isso. Meio que empurrando a lua fora da vulga aqui. Está travado. Beleza. Agora você vai pegar no peitoral, começar a levantar. Ela largou num ponto latido. Não fala alto. Não fala. Começa a levantar. Começa a levantar. Mas, eu posso estar fazendo isso com força? Então, manda a alça. Alça. Vamos lá. 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 Deixa a guia mais firme, o peitoral puxa um pouco mais para trás, isso, para eu ter espaço, isso, só assim, só mantém assim, dá para segurar o que a garganta segura, só mantém, isso, aira, isso, super menina, super, super, super menina, super, isso, vem aqui, devagar, põe a mão, leva ela para trás, vai um pouquinho para trás para sair de cima de mim, arms, plano claro, tudo com com calma, traz aluno para mim, tudo com calma, vem aqui e olha pra ela, reforça o comando, não tem problema, vai lá do lado dela reforça reforça você dá um passinho para trás tudo com calma tudo com calma chama no você vai chamar no junto vai dar um passinho virando para a esquerda você vai chamar junto com o passinho virando para a direita se ela não fizer, não libera para a esquerda então fuz, ela olha para você você pode ajudar com o braço volta para a frente calma calma deixa mais espaçado o exercício muito bem agora de novo fuz, devagarinho virando para a direita cobrando o foco dela devagarinho fuz 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 outro passinho para a esquerda fuz 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 back fuz os comandos back agora vira para mim fuz 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 não espera 3 segundos segura com a mão com a mão de novo fuz depois abre a mão abre a mão fuz agora faz um carinhozinho por baixo da orelha dela fuz para ela sair pelo lado esquerdo para vir a latir aqui você vai empurrar a cara dela pela minha frente não, pelas suas costas revira pelo lado esquerdo é isso mesmo ela vai prender dá mais espaço para a esquerda para ela ficar mais fácil mais para a esquerda agora espera figurante revira figurante seria fuz 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 é aos aos des des ajuda ajuda des des ouça abra a mão passinho para a esquerda ajuda back esquerda vai virando vai virando esquerda para fecha o braço fecha o braço aponta figurante não você está fazendo o gesto antes de você dar o comando verbal faz tudo pausado pensa vamos andar figurante aí faz o gesto figurante super quando pensar agora para chamar não ela está fazendo antes se ela quiser espera vai manda figurante calma espera chama ela para fuz 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 ajuda isso agora quando você falar a palavra você já usa a mão fecha o braço primeiro e aí deixa ela vir mas eu falo só figurante é figurante está bom manda para o Tchau, tchau.